Fala galera, hoje eu vim caminhar aqui, o maior animado, e a chuva me pegou no meio do caminho, mas eu não desisti não, estou caminhando assim mesmo, e a gente tira uma lição de tudo isso, nem sempre a vida estará ensolarada para você, você pode encontrar obstáculos, tempestades pelo caminho, mas contra todas as adversidades da vida, existe Jesus Cristo, entregue sua vida nas mãos de Deus, confie, o resto Ele fará, quando você está seguindo os passos de Jesus, não significa que tudo será fácil, mas significa que Ele te dará forças necessárias para você superar todos os obstáculos, e enfrentar todas as tempestades da sua caminhada, um beijo no coração de cada um de vocês, e vai, que eu sou mais você, bora, bora! Fala galera, tudo bem? Olha, estou terminando as minhas atividades de hoje aqui, e vindo para cá, eu passei na frente de um bar ali, tinha dois amigos meus, já estavam tomando uma, afinal já passou das 18 horas, e a hora que eles me viram, já começaram aquela bagunça, né? Ô, larga um monte disso aí, rapaz, isso ainda dá sangue para ninguém não, vamos tomar uma! E eu não dei muita atenção, porque eles falaram, porque o meu objetivo para hoje não era aquilo, e o deles também não era isso aqui, então nada que eu falasse ia mudar a ideia deles, e nada do que eles falaram também fez eu desviar do meu propósito, e aí caminhando aqui, correndo um pouquinho aqui, eu comecei a refletir, e a conclusão que eu cheguei foi que o seguinte, a vida da gente é assim, né? Todos os dias, muitas vezes você está firme no propósito, você está querendo realizar um sonho, conquistar um objetivo, e as pessoas ficam sabendo disso, e elas fazem questão de te puxar para baixo, né? Querendo te derrubar, fazer você desistir, infelizmente, na maioria das vezes as pessoas conseguem fazer isso, mas uma coisa que eu quero te dizer, para você levar para a sua vida, quando você estiver firme no propósito, não conte nada para ninguém não, não deixe que as pessoas atrapalhem o seu sonho, porque esse sonho não é só seu, esse sonho é de Deus também, porque lá atrás, quando você teve a ideia de começar, quando você deu o primeiro passo, não foi o vento, não foi o passarinho que contou para você não, foi Deus que tocou no seu coração e falou, ei, vamos, chegou a sua hora, pode começar, porque quando você tropeçar, eu vou te segurar, quando você cair, eu vou pegar na sua mão e te levantar, então quando você conseguir realizar o seu propósito, realizar o seu sonho, a felicidade de Deus vai ser muito grande, tá bom? Então, ó, fica quietinho, porque o que as pessoas não sabem, elas não destroem, bora, bora! Tchau!